Senhoras e Senhoritas, Ressonadores, vamos falar hoje sobre a Dandine, a personagem 4 estrelas mais forte que a gente vai ter no jogo, tá? E que, até um certo ponto, seu DPS, seu dano se compara até com as 5 estrelas, hein? Bora lá! Então tá aí ela em toda sua glória, Dandine, espada tipo Havok, 4 estrelas, ela é muito forte, muito forte mesmo. Então vamos dar uma olhada nessas habilidades primeiramente, pra gente ver aí o visual dela, entender como funciona, tá? Então temos o ataque básico, tem uma série de 3 ataques básicos aí, padrão. Os ataques básicos dela são bem rápidos, como vocês podem reparar, muito bom. Aí, depois dos ataques básicos, a gente vai ter a skill dela. A skill dela não tem cooldown, tá? Então você pode ficar usando toda hora. Essa skill dela usando só a skill pura, ataque normal skill. Você pode combar aí pra cancelar um pouco da animação, né? Fazer mais rápido. Dois ataques normais vai ter dois skills, que você pode também usar, seguidos. Então tá aí, ó, dois ataques normais, duas skills. Você consegue identificar que ela vai terminar usando o X, assim, ó. Ó, dois ataques normais, duas skills, tá vendo o X? Então aí tá indicando, né? E é a versão com duas skills, tá? E aí, quando você usa essa versão com duas skills, o inimigo fica marcado, tá vendo que tem essa flora aqui? Esse marcado dela aqui vai ter um efeito especial. E aqui a gente vai ter também a versão com três ataques normais e depois três skills, tá? Aqui o cara errou, ele usou a versão de duas skills. Vamos ver se ele vai tentar novamente. Tá? Então três ataques normais, três skills. Vê? É uma versão diferente aqui, né? Termina com um corte de cima pra baixo, tá? Tá carregada ela padrão. Vai dar um dashzinho pra frente e pra trás. Não é o que você vai querer utilizar. E aqui o ataque carregado dela quando tiver cheio a barra aqui embaixo, de forte. Vai dar um ataque especial que dá bastante dano pra caramba, tá? Ataque no ar dela, bem simples, você não vai querer usar normalmente. E liberação de ressonância vai ser, acho que o final. Você vai usar sempre que possível, tá? Não tem nada muito especial na liberação de ressonância dela. Tirando dano, o dano é bom. E é isso. Então vamos olhar pros textos dela pra vocês entenderem como ela funciona com mais detalhe, tá? Agora que a gente já viu as animações. Bom, passando só pelas partes importantes. Ataque normal, vocês já viram tudo ali no vídeo, não tem muito o que comentar. Só a parte da esquiva, tá? Quando ela esquiva e dá um ataque normal, você já continua o combo, beleza? E aí você já pode cair ali na skill, que no caso aqui é a versão com duas partes. Olha só, quando você acerta com parte 2 do ataque básico ou ataque de evasão, você chega na skill de duas partes, que é aquela que termina com X, beleza? A, aquela que termina com X, adiciona o momento do X, que é aquela marca. Aquela marca faz com que o alvo marcado tome 20% de dano a mais, tá? Então você vai querer usar aquela versão ali. Logo no início da sua rotação, pra poder dar mais dano no alvo. Isso aqui já mostra como ela é bem focada em dar muito dano, tá? Num alvo focado assim pra matar boss, por exemplo, vai ser incrível, beleza? E a versão aqui com três partes, é para que tem nome diferente, né? Xixuá, que é uma parte só aqui de duas partes, aqui é de três partes, tá? No geral, a de uma parte não tem nenhum efeito especial. A de três partes também tem um efeito especial, tá? Que é o seguinte, repara que o nome da parte 3 é Gime, né? E aí a passiva dela aqui, uma das passivas, né? É, depois de usar o Gime, o dano do ataque pesado da Dandine vai aumentar em 30%. O ataque pesado é o dano final lá, que é o que vai dar mais dano, tá? No final da rotação, quando a barra estiver cheia, você vai querer usar. Repara que aumenta o dano, então, em 30%. Então, antes de usar aquele dano pesado, você vai usar a versão de três hits com a sua skill, tá? Pra aumentar o dano e aí você finalizar explodindo. Então, repara que ela já tem dois aumentos de dano, né? Tem um aumento de dano no alvo e tem um aumento de dano aqui que aumenta o dano final dela, tá? Ela é muito forte por causa disso, tá? Aqui a gente tem a outra passiva, aproveitando e comentando da passiva. Outra passiva bem simples. Depois que você fazer o dodge e dar o ataque e desencadear a ressonância lá de dois golpes, tá? Você vai ter um aumento de dano de 20% no dano ali que você for dar. E os custos de vida e a recuperação de barrinha ali de Tom Rua é dobrado. Então, enche ali a vida mais rápido e recupera mais a barrinha mais rápida, tá? Custo de vida? Como assim? Agora a gente vai pra parte meio que complexa da nossa bandinha, tá? Então, como vocês viram aqui, ela é muito dano, tá? Aqui a habilidade do Forte dela, que quando carrega, ali você vai querer usar. Quando carrega 60, você pode usar. Quando carrega 120, é quando você realmente vai querer usar, porque vai dar dano extra, tá? Então, reparem na barrinha. Então, isso aqui é um gameplay dela solando um boss, tá? Vocês vão ver muito gameplay desse. E reparem aqui a barrinha aqui embaixo, tá? A barrinha já tá cheia, ó. O jogador vai poder usar, ela tá carregada, ó. Viu ali? Carregado saindo. Ela faz um zigue-zague assim. E aí o cara vai batendo, vai enchendo a barrinha, tá? Principalmente quando ele usa a habilidade de ressonância. É o principal pra encher a barrinha, ó. Vai enchendo. Metade já pode usar, mas você vai querer usar quando tiver 100%. É o principal. Beleza? E uma coisa que você pode reparar também, É que o cara não tá tomando nenhum hit, mas mesmo assim o HP dele tá lá embaixo, tá? E aí vem um porém do porquê a dandinha é tão forte. O ponto fraco dela é esse, tá? Quando você usa a sua habilidade, você consome uma parte do seu HP. Então, reparem aqui no tutorial. Então, ó. Tá aqui ela de boa, né? O cara tá batendo, ó. O HP não mexeu, né? A barrinha aqui também não encheu. Tranquilo? Agora ele vai usar a ressonância, a skill. E aí, quando ele usa a skill, Encheu o fortei aqui embaixo. Que é o que vai dar o ataque carregado lá no final, que você vai querer. E diminuiu o HP dela, tá? Toda vez que você usar o E, vai dar a diminuída no HP. E aí é o ponto fraco dela. Ela dá muito dano. E aí, eu quero até trazer essa parte pra vocês. Isso aqui é a tabela do Tentem, que é um dos criadores de conteúdo aí de Tentem Raves, tá? Tem muito comentando isso, mas eu acho que tá bem organizado. Pra mostrar pra vocês do como ela é forte. Aqui é a Dandine C6, né? É a sequência 6. É o costume do Genshin, desculpa. Sequência 6. E aqui, repara que ele matou o boss lá, Mephys, na dificuldade 3. Que é um dos boss lá no late game, em 1 minuto e 15. No caso, ele tá comparando com o Jinyan, que é o personagem limitado, 5 estrelas, que vai estar no banner e tal. E se você olhar o tempo, o Jinyan, com sequência 0, é mais fraco do que a nossa C4. A personagem de 4 estrelas. Ele só consegue bater de frente com o tempo dela, quando você tem 2 sequências, tá ligado? Você precisa, basicamente, do que seria 2 constelações, né? 3 cópias do nosso Jinyan, pra poder ter uma igualdade aí com a nossa menina 4 estrelas. Então, ela é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Existe uma alta possibilidade de você começar o jogo, e você conseguir, sei lá, uma sequência 2 dela. E ela ser o personagem com maior dano do seu time. Mesmo ela sendo uma 4 estrelas, e mesmo você tendo outro DPS 5 estrelas, tá? Porque ela é muito forte, muito forte mesmo. Inclusive, ela é tão forte que existe a teoria que ela vai ser nervada, ou que o dano dela estava muito alto por causa de um bug, tá? Pra vocês terem noção. É muito forte mesmo, né? Porém, vocês viram ali que o HP vai baixando, tá? Então, ela tem uma mecânica, quando usa o carregado, reparem ali. Então, vocês verem aqui na gameplay, ó. O cara vai carregando, né? Ele vai usando a skills em algum momento. Quando ele for usar o carregado... O counter é muito bonito, né? Ele vai aproveitar pra dar o carregado. E aí, encher um pouco o HP, tá vendo? Só que aqui... Aquilo meio que ajuda um pouco, mas não é o suficiente. Porque você vai querer ficar usando a skill toda hora. E aí, você vai ficar usando a skill e o HP vai baixar de novo, tá? Então, ela acaba sendo muito forte. Só que ela, ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é muito vulnerável. Olha o HP como tá debaixo de novo. Basicamente, você tá jogando num modo muito dano, só que você é papel. Entendeu? É canhão de papel. É... Se você tomar um papinha, tu morreu. É isso. Essa é a gameplay dela, tá? Então, é. Alta recompensa, porém alto risco. Essa é a gameplay da nossa querida... Personagem mais OP do jogo aí, das 4 estrelas. E até comparando com as 5 estrelas, talvez seja mais OP do seu time, tá? Principalmente que a gente não vai ter muita opção no início do jogo, né? Então, é isso. Esse é o gameplay dela. Muito rápido. Muito forte. Porém, você tá sacrificando o seu HP. Então, você vai tá muito vulnerável. Ela vai ser a personagem mais vulnerável do jogo. Mais vulnerável do jogo. Então, você tem que tá com os seus reflexos bons pra você tá esquivando sempre e tal, né? Isso aí vai fazer diferença. E até o próprio... Espero que o ping do servidor do jogo não seja muito alto, tá? Porque pode atrapalhar, né? Na hora de você esquivar aí, né? Não vamos ver como que vai sair o jogo. Você não vai sair muito lagado. Espero que não saia. Então, até me passei pro outro lado. Tô na esquerda agora na sua tela. Pra vocês verem ali, ó. Reparem no Ezinho. Vendo? Um cooldown não tem. Você pode ficar gastando toda hora a skill dela, tá? Que sacrifica teu HP. Mas, whatever. Isso aqui é da dano, né? Isso é o principal. Então, lembrando. A rotação dela vai ser, principalmente, né? Você quer marcar o inimigo sempre com... Ou a esquiva ataque básico E, E. Ou ataque básico, ataque básico E, E. Né? Um desses dois aí. Você quer marcar. E aí, antes de usar o carregado pra finalizar, você quer usar a versão de... Ataque básico, ataque básico, ataque básico E, 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 né? A versão final, tá? Tirando isso, é sobreviver. É ficar esquivando os golpes dos inimigos e não morrer no processo, né? Porque seu HP é... Minúsculo ali. As habilidades de transição dela são bem interessantes. A de introdução, né? Quando ela chega em campo, ela vai causar um dano. E aí, o legal é que a habilidade de ressonância você pode usar logo em seguida, tá? E vai ser a versão do Shii. Lembrando que a versão do Shii é a versão de duas partes. A versão que aumenta o seu dano quando você bate no inimigo, tá? Então, você já pode chegar em campo já colocando isso aqui, né? Já marcando o inimigo pra você dar mais dano, tá? Então, bem legal. Você já chega dando dano e já chega marcando ele. Tá? Muito bom. E, aqui, a habilidade de alto, quando ela sai de campo, aumenta o dano de destruição, de Havok, né? Que é o tipo dela, tá? Em 30% pro próximo personagem. Que é legal pra outros personagens de Havok. Por enquanto, a gente só tem um outro. Tirando a Dundee, tá? Que é a personagenzinha ali que escala com defesa. Essa aqui, ó. A Talki, tá? Ela é bem legalzinha também. Quem sabe num vídeo aí eu faço no futuro. Eu vou fazer um vídeo só sobre times. No futuro também. Sobre os combos que você pode fazer, tá? Mas, por enquanto, seria só com ela que aquele bônus funcionaria. É um bônus bom. Mas, só tem ela, por enquanto, pra aproveitar. Bom, agora falando sobre as armas que você pode utilizar. Ela vai usar espadas. Então, das espadas que a gente tem, não tem muito segredo, tá? A única 5 estrelas aqui é a esmeralda. E das 5 estrelas que nós vamos ter disponíveis no banner padrãozinho lá. Que vai ser as mais acessíveis, né? Você provavelmente vai querer pegar essa, assim, sinceramente. Porque as outras vão escalar com ataque por cento. Essa escala com taxa básica de crítico. Então, ela vai aumentar o seu dano crítico. Só isso já faz essa arma ser uma arma bem melhor. E a passiva também é bem legal. Uma passiva parecida. Todas as armas têm essa passiva aqui. Que é regeneração de energia. E aumenta o dano aqui. Quando você atinge inimigo com habilidade ressonância. Aumentando o seu ataque em 6%. Então, dá um aumentozinho de ataque também na passiva. Então, incrível, tá? Então, se você olhar as outras. Só pra vocês verem a diferença. Então, aqui tá todas as 5 estrelas, né? Daqui até aqui. São as do banner padrão. Você pode ver, ó. Ataque por cento. Ataque por cento. Ataque por cento. E as duas que aumentam base crítica. É a espada ou a pistola. Então, eu acabo recomendando essas duas, tá? A passiva é bem parecida pra todas, né? Tem uma diferençazinha aqui na parte final. Mas tem todas... Aumento de regeneração e tal. Então, no geral, eu recomendaria você pegar ou a espada ou a pistola. No caso, a espada chama mais atenção. Porque o melhor DPS 4 estrelas é de espada. Os DPS de pistola, de 4 estrelas são bons. Mas não chegam perto da dandinha, tá? De 7, você vai querer usar aí o 7 dos Ecos de destruição, obviamente. Que é o tipo de dano que ela dá. E vai aumentar o dano dela, né? Vai aumentar o dano aqui em 10%. E depois de usar um ataque básico ou pesado. Mais ataque básico, né? Que você usa bastante ali durante a sua rotação. Vai aumentar o seu dano. Vai acumular 4 vezes. Você vai acumular isso aqui rapidinho, tá? Então, um aumento de dano aí considerável pra ela. E de Ecos, você vai, provavelmente, eu queria utilizar a habilidade do Ecos do 4. Que é a melhor habilidade. Que é a que dá mais dano. E dá o melhor Buff, tá? O Buff é o seguinte. Depois que você se transforma nesse Ecos, você fica com esse Buff. Esse Buff é um bônus de dano de destruição em 12%. E dano da habilidade de ressonância dela em 12%. Então, dá um dano. Aumenta o dano Ravel, que é basicamente todo o dano dela. Aumenta o dano da habilidade em 12%. Aquela você usa direto também. Muito bom esse Ecos aqui. Sem dúvida é o que você vai querer utilizar. Então, tá aí o Crownness. O Crownness, pra quem viu um pouco sobre o jogo, sabe que esse aqui é o boss meio que aparece no tutorial do jogo. E aí, a animação dele é bem simples. Bem bruta. A organização é um pouquinho demorada. Então, em alguns momentos, você pode ver que é meio difícil de utilizar durante o boss e tal, né? Vou pegar um time aí que o boss tá meio parado, que não tá te batendo. Principalmente que você vai ter pouco HP. Mas vale a pena utilizar. Porque dá bastante dano, tá? Isso aqui dá bastante dano mesmo. E além do buff que ele vai te dar, tá? Então, vale a pena você sempre utilizar quando você for possível. O cooldown aqui é normalmente uns 25 segundos e tal, tá? Então, vai ser uma vez por rotação aí que você vai utilizar isso aqui. A ideia é você botar logo no início, né? Se você conseguir usar isso aqui o quanto antes, melhor. Porque aí é durante 15 segundos que você fica com todo o buff ativo e tal. De status nos ecos não tem muito segredo, tá? Dos ecos de custo 1, dos dois ecos de custo 1, você vai querer ataque por cento da base. Nos ecos de custo 3, você vai querer também aqui dano por cento, tá? De destruição, né? Talvez ataque. Mas pelo que eu vi ali, ela vai escalar melhor com dano por cento mesmo. A maioria dos personagens vai escalar melhor com dano por cento. E aí, no custo, na cabeça, não tem segredo também. É taxa de dano crítico. Vocês verem essa parte do vídeo aqui nas minhas análises de personagens, a maioria é isso. Não muda muita coisa, tá? Não tem muito segredo. Aqui, de sub-status, é taxa de dano crítico, sem dúvida nenhuma. Ataque por cento. Dano básico é legal, mas eu recomendaria mais focar aqui em habilidade de ressonância e dano pesado. Que é onde parece que vai vir a maior parte do dano dela. Ataque de dano base e liberação de ressonância seria legal também, mas não seria o foco. A mesma coisa que recarga. Legal também ter, mas não seria o foco, na minha visão, tá? Então é isso, gente. Essa é a daninha. Assim, é um personagem muito legal. Tipo, muito legal ter um personagem muito forte dentro dos 4 estrelas, né? Óbvio que você tem que estar preparado, né? Pra jogar com um tapa, você morreu. Então, apesar de ser um personagem muito forte, eu não sei se eu recomendo pra todo mundo. Você tem que estar preparado pra esse tipo de gameplay aí, tá? Tem como você se segurar um pouco. Quem sabe no futuro a gente vai ter personagem que dê um escudo mais forte. Por enquanto a gente não tem. A gente tem a Verina, que cura um pouco fora de campo e tal. E pode impedir que você morra uma vez. Não tem como você lidar um pouco com essa coisa aí de ela ficar se matando em campo. Mas, mesmo assim, ainda assim, mesmo com esses personagens pra se defender, é complicado. É complicado. Você vai ter que jogar muito bem pra poder fazer essa personagem aí funcionar bem. Porque você não vai ter HP. Não pode tomar um tapa. Enfim, essa é a Dandine. Espero que vocês tenham gostado do review. E a Oester saindo.